Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Gente, trouxe uma olhinha dando continuidade àquela parte de função do primeiro grau, né? Eu trouxe aqui a construção de gráficos. Observando a pochila da minha turminha de não humano, tem um exercício lá que ele vai dar o gráfico e vai pedir a função, vai ser o contrário. Então aqui eu quero primeiro apresentar a construção do gráfico, para depois observar o gráfico e ensinar para vocês como chegar na função, tá bom? Então, olha só, função do primeiro grau, construção de gráficos. A gente vai construir o gráfico da função f de x ou y, a mesma coisa, x mais 2, tá? É uma funçãozinha do primeiro grau? Sim. Gente, não tem expoente, expoente é 1. Quando tem expoente, expoente é 1. Então o que eu fiz, gente? Gente, fiz o plano cartesiano, então o que eu quero também? Tem uma olhinha lá de plano cartesiano, que é bom que vocês visitem, para saber como localizar um ponto no plano cartesiano, tá bom? Plano cartesiano é isso, tá? Fiz um plano cartesiano, numerei aqui, para a minha esquerda, os números negativos, na reta x, na abscissa, né? Para a direita os números positivos e na reta horizontal y, ordenada y, os números positivos para cima e negativo para baixo. Fiz uma tabelinha aqui, coloquei x, a função e negativo, ou seja, quando você atribui o valor para x, né? Você encontra o seu y, que é a imagem. Mas vamos lá. Gente, eu vou atribuir valores pequenos, porque os números que eu acrescentei aqui no gráfico são pequenos. Então, vamos buscar dar valores pequenos ali. Vamos começar pelo zero, tá? Quando x for zero, professor, posso atribuir qualquer valor? Pode, qualquer valor, gente. Porque a função do primeiro grau é de reais em reais. Não tem restrições, tá? Então, no lugar de x aqui, com f de zero, f de zero, no lugar de x eu vou colocar zero. Então, zero mais dois. Bem, zero mais dois é igual a dois, tá? Vou fazer f de um, para x igual a um. Quando x é igual a um, vou fazer a minha f de um. Então, no lugar de x eu vou colocar o quê? Um. Um mais dois. Isso aqui vai me dar três. Tá? Agora, gente, o que eu procuro também fazer para a construção do gráfico? Colocar um valor para x, que quando eu substituir isso aqui vai dar zero. Então, não é o menos dois? Sim, então, eu vou fazer f de menos dois. Então, f de menos dois. Opa! f de menos dois. No lugar de x eu vou colocar menos dois mais dois. Isso vai me dar o quê? Zero. Tá? Gente, eu vou atribuir só quatro valores. Não, cinco, né? Vou fazer f de dois. F de dois. Então, vou fazer f quando x é igual a dois. Então, no lugar de x eu vou colocar dois. Vai ficar dois mais dois. É igual a quatro. Então, no momento que você atribui o valor para x, você vai encontrando os valores de y. Certinho, né? E vamos fazer para menos um. Vamos fazer dois positivos e dois negativos. Vamos acrescentar um zero também. Então, f de menos um. Opa! f de menos um. No lugar de x eu vou colocar menos um mais dois. Eu devo um. Tenho dois. Paguei minha dívida. Fiquei com um. Agora, vamos colocar esses pontos na reta. Bem, quando eu fiz x igual a zero, meu zero é a origem. Eu achei x igual a quê? Dois. Toda vez que alguém é zero, meu ponto fica em cima de uma reta. Bem, aqui o meu x que é zero. Então, meu y é dois. Então, o ponto vai ficar em cima do... Vou pegar outra cor aqui. Do dois. Faz uma bolinha e guarda. Quando eu fiz x igual a um, eu achei y igual a três. O um está aqui. Tá? E o três do y está lá em cima. Então, você vai fazer, ó. Linha, estazinha, bolinha mesmo, ó. Até chegar na direção do três. Faz uma bolinha. Quando eu fiz x igual a menos dois, eu achei meu y igual a zero. Então, quem é zero? Meu y. Então, meu x vai ficar... Meu ponto vai ficar em cima da reta. Que reta? No menos dois do x. Bolinha aqui. Certo, gente? E quando eu fiz x igual a dois... Está aqui o dois. Eu achei meu y igual a quatro. Então, eu vou lá para cima, ó. Lá para cima. Na direção do... Do quatro. Está aqui, ó. E por último, quando eu fiz meu x igual a menos um. Está aqui o menos um. Eu achei y igual a um. Então... Essa direção aqui. Agora, você vai pegar a régua. Tá? A gente vai pegar a régua e vai ligar esses pontos. Tá? Tem que passar em cima desses pontos. Não vai ficar tão certinho o meu, porque eu não... Eu nem... Não fiz... Mas passou. Pronto, gente. Está aqui a minha reta. Gente, é tão importante de passar em cima dessas... Das retas. Retas, ó. Passei em cima da reta x. E passei também em cima da reta y. Quando alguém é zero, tá? Então, esse aqui é meu gráfico. É assim que a gente faz o gráfico da função. De qualquer função. Você atribui valores para x e encontra valores para y. E vai acrescentando aqui no plano cartesiano. O formato da reta, do gráfico, é de acordo com a sua função. A função do primeiro grau é sempre uma reta. Tá bom? Então, uma retinhazinha. Acabou. Tá bom? Depois eu trago outro exemplo. Um abraço.